Desde o início do ano, uma força-tarefa conjunta entre as Secretarias de Obras Públicas e Serviços Urbanos, juntamente com a Companhia Municipal de Urbanismo, realiza trabalho intensivo de capina em vias e espaços públicos de Novo Hamburgo. Até o final de fevereiro, sete bairros já haviam recebido as intervenções, enquanto que Canudos, Lomba Grande, Santo Afonso e São Jorge seguiam em processo de conclusão. Com a operação conjunta, é possível cobrir uma extensão de 700 quilômetros mensais de ruas. A escolha pela realização desse trabalho, intensificado no período de verão, foi devido às características da extensão. Nos primeiros meses do ano, são frequentes os casos de chuva, seguido por intenso calor. Isso acaba provocando um crescimento mais acelerado da vegetação, o que é prontamente visto em canteiros, praças, escadarias e prédios públicos. No bairro rural de Novo Hamburgo, os serviços foram iniciados no final do mês de janeiro. Em Lomba Grande, porém, a roçada é oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e contempla mais de 200 quilômetros de estradas e ruas.